Fala meus queridos tudo bem com vocês Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal o canal da família tricolor deixa o like se inscreva compartilha dá essa moralzinha para gente aí vou por nossa nosso vídeo não fala de Fluminense esse canal faz vídeos diários sempre falando de Fluminense Football Club por isso que é importante você clicar no sininho para receber as notificações vamos trazer notícias do nosso Fluminense que não para já viajou para Fortaleza já se encontra no território do próximo confronto contra o time da casa o Fortaleza o perigoso Fortaleza e o Fluminense está preparado para essa grande partida que não terá o Marcelo tá o Marcelo permaneceu no Rio de Janeiro sendo preparado para o jogo contra o River Plate segundo a comissão técnica é um jogo bem mais importante na temporada eu também acho que é mas o jogo contra o Fortaleza é importante o Fluminense arrancar pontos lá jogando fora de casa se pensa em chegar num título nacional é Fluminense campeão brasileiro nunca se sabe né rapaziada vamos para nossa notícia o Fluminense tá jogando bem tá jogando bonito boas apresentações encontrando resultado porque eu não vou poder porque ganhar um título nacional eu quero ganhar todos os meus jogos em casa e quero arrancar pontos os camarada quando jogar na casa deles simples né campeão tem que pensar assim que não ganhar o Fortaleza lá viajou todo mundo o único que ficou no Rio foi o Marcelo a mesma equipe que jogou contra o Paissandu mesma turma que viajou para o jogo com o Paissandu foi lá jogar contra o Fortaleza pegaram o avião já chegaram lá vão ter dois treinos antes da partida contra o Fortaleza dois treinos já dá para montar um tiver montar um time misto não deve ir com força máxima contra o Fortaleza também muito pensando no jogo contra o River Plate né no meio da semana pela taça Libertadores que é um jogo importantíssimo porque o Fluminense venceu as duas primeiras rodadas da Libertadores vencendo esse jogo contra o River Plate Fluminense fica muito bem confortável na tabela se perder bate na madeira aí né virar com essa boca para lá mas pode se complicar um pouquinho que vai jogar quanto mesmo River Plate lá na Argentina e pegar o de Stronger com altitude de 3.600 metros então é bom Fluminense nesses jogos que ele faz em casa conseguiu seus pontos belezinha vamos lá olha Fluminense se reforçando no sub-20 vira e mexe mas traz um garoto aí para o sub-20 o que chegou mais recente mais fresquinho aí é o senhor Léo Janssen chegando para o sub-20 do Fluminense acertou a contratação desse lateral esquerdo ex-Palmeiras e São Paulo ele assinou o contrato com Fluminense até janeiro de dois mil e sub-24 nesse emprestou Marcos Pedro se esqueça no Marcos Pedro Marcos Pedro joga muita bola mas ficou com o jefteli como terceira opção para o lateral esquerda e emprestou Marcos Pedro eu quero que Marcos Pedro volte que é um bom lateral esquerdo mas o Léo Janssen está chegando aí para ajudar a garotada do sub-20 Olha só de volta aos gramados após mais de dois meses no Manuel já mira o retorno a equipe titular mas já tá pensando em ser titular isso aí a minha zaga favorita do fundo do meu coração é Manel da padaria e o Nino é Manoel e Nino a minha dupla perfeita acho Manoel bem mais jogador que Felipe Melo no momento do que o David Braz principalmente o David Braz é a dose o Vitor Mendes é jovem é rápido mas eu prefiro o Manoel que tem mais experiência é um zagueiro também rápido e é um zagueiro que faz gol pra caramba né tem a veia do artilheiro então quero o retorno dele de imediato e de preferência já nesse jogo contra o Fortaleza jogando desde o início para mostrar que tá bem ele que entrou no segundo tempo nesse último jogo contra o Paissandu mostrou estar bem jogando 90 minutos contra o Fortaleza quem sabe ele entra contra o River formando a dupla de zaga com o Nino nesse jogo tão importante no Maracanã com capacidade máxima 52 parcial de ingressos vocês gostam eles adoram o parcial de ingressos 52 mil ingressos vendidos segundo Globo esporte.com casa cheia ainda cabe gente vão para cima vão comprar aí a capacidade máxima do Maraca e vamos fazer aquela festa maneira impressionar o River Plate porque não vai ser diferente lá na casa dele né no Monumental de Nunes vai ser complicado então Fluminense vai com tudo nesse jogo no Maracanã no meio da semana então Manuel pensando na titularidade recuperado sentir que ele tá bem entrou bem no jogo tem tudo para voltar a ser titular da zaga tricolor Fluminense está de olho no Argentino Fluminense adora e a gente não dá uma sorte no Fluminense Fluminense é Conca é Doval é Conca é Cano mas traz o Argentino Argentino Paraguai também né Romerito mas tá querendo outro Argentina em segundo jornalista é Gaúcho vamos lá destaque do Grêmio nesse começo de temporada o meia Franco Cristaldo de 26 anos estaria na mira do Fluminense Cristaldo chegou em janeiro chegou agora no começo do ano no time do Grêmio já estão querendo se desfazer do cara estão querendo vender que coisa estranha que eu saiba o Fluminense só contrata jogador em final de contrato não ia falar final de carreira não final de contrato por empréstimo né mas assim pagar comprar acho meio difícil só se tiver uma composição ali não sei como é que vai desenrolar isso aí não estão de acordo com a informação do repórter Diego Torres o tricolor realizou uma sondagem junto ao staff do Argentino foi a perguntar quanto custa no entanto Fluminense não é o único clube interessado o Palmeiras também tá querendo o Cristaldo olha só que interessante hein é meia joga ali na função do do Ganso também faz a função do camisa oito é uma posição aí que foi mas tá carente você acha que não está carente de meia mas tem um Gustavo o que aliás Giovanni né que chegou do Ajax tem o Pirani que entra no segundo tempo a camisa eu já vou mandar tirar a vinte do Pirani ele tá merecendo usar aquela camisa vinte não tá dando uns vacilo aí dentro de campo a vinte é do Deco tem que ter peso para usar aquela camisa tem um Lima que também faz aquela função será que precisa trazer outro meia mas aí tá dizendo aí o Diogo Torbis que o Fluminense tá interessado e o Palmeiras também no entanto Fluminense não é o único clube interessado como eu falei o Palmeiras nascido na Argentina é um bom jogador mas chegou agora no Grêmio muita gente muitos torcedores nas redes sociais duvidam dessa informação desse interesse pode ter até um interesse a sondagem por parte dos outros clubes mas muitos torcedores do Grêmio duvidam que o clube gaúcho queira se desfazer do jogador tão cedo ele chegou no início do ano e com grande expectativa é meus amigos agora que a gente vai falar agora do Marcelo Marcelão ficou no Rio de Janeiro como eu falei para vocês vai ser preparado aí para o jogo contra o River Plate no meio da semana ele que foi poupado nos últimos jogos então tá poupando para caramba mas Marcelo tá numa vida boa no Rio de Janeiro no Fluminense Marcelo é coisa boa né mas se você chegar Marcelão se você chegar no jogo contra o vai descansar pegar um solzinho né quando chegar no jogo contra o River você meter aquele golaço que tu meteu no Flamengo tá tranquilo irmão descansa à vontade aí guarda aí as suas energias para deixar deixar tudo dentro de campo no jogo contra o River Plate para cima dos caras ali na lateral esquerda descansa que o mais importante tá por vir que é o jogo na Libertadores contra o River Plate Marcelão no Rio de Janeiro Marcelo Marcelão sendo preparado para o grande jogo e que Libertadores meu irmão vamos ganhar essa taça se Deus quiser rapaziada eu te pedi um favor para encerrar aqui o vídeo favor que eu te peço aquele like esperto a sua inscrição aqui no canal que é importantíssimo compartilhe esse vídeo com os teus amigos tomo juntos posso ir embora então vou rir e fui Tchau